Paciente Januário Marrone, 54 anos, chega pra você com queixo de tosse, espectoração, dispineia progressiva, falou que começou mais ou menos 4, 5 dias atrás e que hoje tá tendo febre. E isso acabou chamando atenção. Mora em fazenda, trabalhador rural, fuma um paieiro já há 40 anos, cigarro de palha. E você, diante dessa situação, vai lá, avalia, vê, acha que tem crepitação em base esquerda. E agora? É uma pneumonia? E aí, paciente tabagista, com antecedente provavelmente DPOC, como conduzir esses pacientes? Será que eu preciso de raio-x pra confirmar que seja uma pneumonia? Exatamente sobre isso que eu vou trazer nesse vídeo pra você, de uma forma bem prática pro seu dia a dia. Olá, sou Eric Rulli, médico e professor, e aqui no canal eu mostro pra você, médico e acadêmico de medicina, como atender as principais emergências, atualizado e com segurança. Se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Um aviso importante. Esse vídeo é pra médicos e acadêmicos de medicina. Não é pra pacientes utilizarem essas informações pra se automedicar. Isso é muito grave. O paciente precisa passar em atendimento médico e ter o seu tratamento individualizado. Pneumonias. Esse é um tema que até os dias atuais carrega um certo peso ali na hora que você tá atendendo o paciente. E às vezes esse paciente chega pra você num UBS, num PSF, e tem que ter muita atenção, porque pneumonia foi, durante muitos anos, uma das principais causas de óbito no mundo. Então ainda hoje tem todo aquele peso quando a gente pensa sobre pneumonia. E precisa ter essa atenção mesmo, porque não dá pra errar o timing do antibiótico, não dá pra errar quais os melhores antibióticos, a dosagem, e eu vou trazer tudo isso pra você. Por que pneumonia tem tanto impacto assim? Você já parou pra refletir sobre isso? Porque quando a gente fala de infecções, de maneira geral, por que pneumonia tem um peso a mais do que falar, por exemplo, de infecção cutânea, do que falar simplesmente de IVAs, infecções das vias aéreas superiores, infecções urinárias? Por que pneumonia tem esse peso tão grande? E a partir de hoje você vai entender essa visão a mais sobre pneumonia. Olha que interessante esse raciocínio. Quando o paciente chega com uma pneumonia, na verdade, o que o organismo dele tá traduzindo pra você, entre aspas, é assim, eu perdi, tô perdendo a batalha aqui de uma infecção nos pulmões. Porque a definição de pneumonia é justamente essa, uma infecção que acontece nas vias aéreas inferiores e no pulmão. Essa infecção pode ser viral, pode ser bacteriana, fúngica, aqui vamos focar pra infecções bacterianas, que é a que mais traz risco pro paciente e a mais frequente no dia a dia. Tem muitas vezes que é viral, mas a gente não consegue definir isso, eu vou falar na hora do tratamento. Mas então, o foco pra infecções bacterianas. Você já parou pra pensar que, a todo momento, o organismo fica exposto justamente a entrar em contato com bactérias? Porque os pulmões são órgãos nobres, mas eles têm uma certa vulnerabilidade. Porque eles dependem do oxigênio do meio externo pra chegar dentro dele trazendo o oxigênio. Dependem do ar. E por conta disso, quando a gente pensa nisso, é uma fragilidade. Porque todos os outros órgãos e sistemas, com exceção do digestivo, todos os outros órgãos e sistemas, eles são blindados dentro do nosso organismo. Nosso fígado, por exemplo, não entra em contato com o meio externo. Nosso coração, nosso baço, os órgãos, de maneira geral, eles não entram em contato com o meio externo. Agora, os pulmões precisam entrar, não tem como, o ar tem que chegar até lá trazendo o oxigênio. E você analisando o seguinte, É muito mais frequente pneumonias em jovens, hígidos, saudáveis, ou em idosos, em crianças. E é claro que é muito mais em idosos, pacientes com comorbidades, pacientes em crianças. Por quê? Não é tão frequente, por exemplo, a gente vê adultos, jovens, hígidos com pneumonia. Quando você já começa a pensar isso, fala, caramba, é verdade, paciente jovem não tem pneumonia. Entre astas, é claro que tem, mas muito menos. Ah, não tem pneumonia. Agora, pacientes debilitados, pacientes transplantados, com DPOC, cardiopato. Poxa, esses pacientes têm uma maior chance de pneumonia. Por quê? Porque o nosso organismo, ele sabe dessa fragilidade. Ele sabe que o ar tem que chegar lá dentro, mas que pode estar trazendo vários patógenos. Então, o nosso organismo dispõe de vários mecanismos para proteção, para evitar com que essa bactéria chegue lá dentro do pulmão. E quando ela chega, o sistema imunológico está lá prontamente para combater. Então, de maneira geral, desde a entrada, através das fímbrias aqui no nariz, já está selecionando, barrando partículas grandes. A hora que o ar entra dentro da cavidade nasal, o formato com as conchas nasais é para fazer um turbilionamento do ar e que, ao redor disso, está cheio de muco. A mucosa é propriamente para isso, para deixar uma viscosidade maior, para deixar grudenta. Então, a hora que faz o turbilionamento de ar, é justamente já para ir barrando partículas maiores e menores. E ao longo da via respiratória, ao longo da descida, tem as famosas células ciliadas, que além da produção de muco que tem ao redor, ela vai varrendo e sempre jogando para cima, jogando para fora partículas que têm uma entrada e patógenos. E se ainda assim o patógeno conseguir chegar lá dentro do alvéolo, macrófagos estão prontinhos lá esperando para, então, fagocitar e acabar com essa infecção. Então, de maneira geral, todos os dias isso acontece. Agora, pensa naquele grupo de indivíduos, ou crianças, ou idosos, paciente transplantado, paciente cardiopata, DPOC, diabético. Pensa nesse grupo de pacientes em que o organismo está ocupado tentando compensar essas alterações. Ah, paciente cardiopata, o organismo está tentando compensar essa cardiopatia. Ah, paciente com diabetes está compensando isso. E assim por diante, DPOC. Então, o organismo já está gastando energia, já está gastando o seu arsenal para se proteger das próprias patologias do próprio organismo. Com isso, gera uma certa fragilidade, predispondo muito mais as bactérias conseguirem vencer essas barreiras e chegarem lá dentro do pulmão. E quando a gente fala, por exemplo, de DPOC, caramba, DPOC já é agressão direta nas vias aéreas. Paralisia dos cílios, das células ciliadas por conta do cigarro, mudança no muco, a qualidade do muco fica péssima. Aumenta a proliferação bacteriana e endógenas. As próprias bactérias do organismo acabam proliferando nesse meio mais propício, por exemplo, nesses pacientes com DPOC. Então, quando a gente começa a entender isso, você percebe que essa bactéria consegue chegar mais fácil lá dentro e a hora que ela chega lá dentro, o sistema imunológico não consegue combater da maneira adequada. E é por isso que eu falei no começo que a hora que você vê esse paciente, o organismo dele tá falando pra você assim, ó, eu perdi, eu perdi a batalha, tô perdendo, não consegui bloquear a entrada e ainda assim entrou, não tô conseguindo combater essa infecção. Então, toda vez que você vira um paciente com pneumonia, a partir de hoje, é essa imagem que tem que vir na sua cabeça. O organismo daquele paciente tá perdendo. E é por isso que é uma condição extremamente grave. Porque não é simplesmente a presença só da bactéria, é a presença da bactéria em um organismo mais fragilizado. E, lógico, num órgão extremamente nobre, que é o pulmão. Então, a partir desse momento, você sempre vai avaliar e analisar um paciente com pneumonia como um paciente potencialmente grave. Ou que já vai estar grave, ou com um potencial de gravidade muito grande. E é por isso que a gente não pode errar o timing do antibiótico, não pode errar o antibiótico, nem a dosagem, porque senão a gente vai prejudicar esse paciente com certeza. E como que a gente confirma? Como que a gente faz esse diagnóstico de realmente pneumonia? Preciso de raio-x? Não. Diagnóstico de pneumonia é clínico. Você vai sim pedir raio-x para todos os pacientes, mas não é para fazer diagnóstico, é para ver complicações que eu vou falar a seguir. Mas, ó, paciente chegou. Primeira coisa, anamnese. Própria história. Febre, espectoração, catarro, pacientes com fatores de risco, com doenças prévias. Esse paciente, você já vai levantar a hipótese de que pode ser uma pneumonia. E vai partir para o seu exame físico. No exame físico, principal, crepitação. Esse é o principal que você vai perceber. unilateral, geralmente, faz a ausculta, vê crepitação. Pode ter esforço respiratório, pode ter tiragem intercostal, principalmente se forem pacientes mais magro, mais consumidos, inclusive com retração de fúrpula, batimento de asas do nariz, naqueles casos já evoluindo para a insuficiência respiratória. Então, aqui você já consegue firmar o diagnóstico. Paciente com uma história compatível e, no seu exame físico, crepitação pulmonar. Acabou. Fechou o diagnóstico de pneumonia para esses pacientes. E mesmo se não tiver tendo uma crepitação tão evidente, por exemplo, pacientes com DPOC crônico, esse paciente geralmente já tem alguma crepitaçãozinha. Mesmo assim, você vai considerar a clínica febre, espectoração, tendo tosse, piora do estado geral. Então, tudo isso já vai te levantar hipótese que realmente pode ser uma pneumonia. Então, fiz a minha hipótese, acabou, fecho o diagnóstico de pneumonia. Ah, pode ser viral? Pode. Infelizmente, no pronto atendimento, a gente não tem como diferenciar. Existem kits para fazer coleta do paciente, para avaliar os patógenos, principais patógenos respiratórios. Mas isso tem pouquíssimos locais, mais hospitais particulares, não tem na rede pública de maneira geral, então você não vai conseguir diferenciar entre pneumonia bacteriana e pneumonia viral. Então, boa parte das vezes você vai tender a passar antibiótico para esse paciente, infelizmente, porque não tem como diferenciar. Chegou. Fiz o diagnóstico. Legal. É o suficiente? Não. Porque agora você sabe que paciente com pneumonia é um paciente potencialmente grave e a gente precisa dosar isso, a gente precisa ter um mecanismo de saber se aquilo é realmente grave ou não. Então, fiz o diagnóstico, eu tenho que saber a gravidade da situação. Como que a gente faz para saber essa gravidade? Score CRB65. Existem vários scores para isso, tem o Score Port, que é muito bom, mas para o pronto atendimento não dá, são vários parâmetros, não dá para você ficar buscando um por um, depende de exames, Então, o CRB65 não é o melhor, vamos assim dizer, mas para o dia a dia, para a praticidade dele, ele é muito bom, porque ele leva em consideração quatro parâmetros quando a gente põe a idade. CRB65. C, de confusão mental. Se o paciente tiver com glasgo 14 ou menos, você já considera um ponto. O B, de blood pressure, pressão. Se a pressão sistólica estiver abaixo de 90, um ponto também de atenção. R, de respiração. Se a frequência inspiratória estiver acima de 30, outro ponto, então muita atenção. E por último, pacientes com mais de 65 anos. Olha como que isso é simples, que clinicamente você consegue ver confusão mental, hipotensão, aumento da frequência inspiratória e idade acima de 65. Você coloca no CRB65. Se for zero pontos, não tiver nenhum desses, é baixo risco. Se for um ou dois pontos presente, risco intermediário. E se for três ou quatro pontos, alto risco. E aqui tem que ter muito cuidado, porque pacientes com dois, três pontos, provavelmente está evoluindo com sepse. Então, se tiver evoluindo com sepse, você vai para o protocolo de sepse. Mas vamos lá. Para o seu dia a dia, para o pronto atendimento, o paciente chegou. Está assim. Você fez o diagnóstico de pneumonia, coloca no CRB65 e o paciente não tem nenhum critério, baixo risco. Como que você vai conduzir esse paciente? Baixo risco. Vai pedir radiografia, isso para todos os pacientes, sempre pedir radiografia, para descartar que esteja tendo, por exemplo, derrame pleural, empiema, alguma complicação a mais. Então, faz sim o raio-x de tórax para todos, confirmando. Não é para diagnóstico, para confirmar se tem complicações. E aí você pode dar alta para esse paciente. Agora, qual antibiótico vai utilizar para esse paciente de baixo risco? Aqui, você vai ter que considerar o seguinte. Paciente de baixo risco, sem comorbidades e paciente de baixo risco, com comorbidades. Se o paciente não tiver comorbidade nenhuma e for de baixo risco, amox com clavulanato. Esse é um antibiótico de escolha para o seu dia a dia. Amoxilina, 875. Ácido clavulânico, 125. Formulação junta. De 12 em 12 horas, de 7 a 10 dias. 7 dias geralmente é o suficiente para esse paciente de baixo risco, sem comorbidades. Amox exclusivo. Alternativa, cefuroxima, cefalosporina de segunda geração. 500 miligramas, de 12 em 12 horas, por 7 a 10 dias também. E pacientes alérgicos a beta-lactâmicos, tanto amoxilina quanto cefuroxima, aí sim você pode passar quinolona para esse paciente. Levofloxacina, 750 miligramas, uma vez por dia. Então, amox com clavulanato, primeira opção. Segunda opção, cefuroxima. Terceira opção, pode passar levofloxacina. Outra classe que pode ser usada até antes da levofloxacina também são os macrolídeos. Mas macrolídeo isolado pode ser usado, mas eu não recomendo tanto. Mas pode. Claritromicina, 500 miligramas, de 12 em 12 horas, por 7 dias. Ou azitromicina, 500 miligramas, uma vez ao dia. E aqui depois eu vou falar um adendo. Ah, mas se o paciente for DPOC, não posso só fazer azitromicina? Vou falar sobre isso depois. Baixo risco, sem comorbidades, qualquer um desses três está de bom tamanho, seguindo essa sequência. Agora, se o paciente tem comorbidades e DPOC entra como uma comorbidade, ou é cardiopata, hipertenso, diabético, quer dizer, a maioria dos pacientes vão ter comorbidades com certeza. Para esses pacientes com comorbidades, além de passar esses antibióticos, amoxiclavulanato ou cefuroxima, você precisa acrescentar macrolídeo para pegar bactérias atípicas. Então, para esse grupo de pacientes, a gente faz associação de amoxicumlavulanato mais azitromicina ou cefuroxima mais azitromicina. Pode usar claritromicina? Também pode no lugar da azitro. Então, o importante é, faz o beta-lactâmico junto com o macrolídeo. E se for usar levo? Se o paciente alérgico a beta-lactâmico não pode com amoxilina, não pode com cefalosporina. E aí, posso usar levo associado com macrolídeo? Não, não precisa. Levo fluxacina, que na lona respiratória, ela já pega germes atípicos. Então, não precisa associar macrolídeo, tá? Não precisa. E aqui, esse adendo. Ah, mas se o paciente DPOC não posso fazer isolado azitromicina? O que você tem que entender aqui? Que o DPOC entra como um fator de risco. Aqui, a gente está falando de pneumonia. Não é uma simples exacerbação de DPOC. É uma pneumonia em um paciente que tem DPOC. E você fez o diagnóstico de pneumonia pela sua clínica. Então, para esse paciente, a gente precisa fazer a associação de amoxicumlavulanato mais o macrolídeo. Não passar o macrolídeo isolado. Então, isso para pacientes de baixo risco. E aquele paciente de risco intermediário ou alto risco? Paciente de risco intermediário, você não vai dar alta para esse paciente. São pacientes mais graves, potencialmente mais graves. Então, o ideal é deixar em observação. Vai fazer o raio-x para todos eles. Vai fazer exame de sangue. Vê quanto que está de leucocitose, bastonetose. Isso é importante na hora de conduzir. E principalmente para avaliar a resposta. E vai começar para esses pacientes. ceftraxona. Esse é o melhor antibiótico ali para o pronto atendimento para o paciente que vai ficar em observação pelo menos 24, 48 horas. Vamos lembrar que é um quadro de pneumonia. Então, ceftraxona. Você faz uma dose de ataque de 2 gramas, dilui em um soro fisiológico de 100 ml, escorre em 30 minutos e já faz essa dose na chegada. Idealmente, acrescentando o macrolídeo, azitromicina ou claritromicina. Azitro é o que vai ter de mais comum. 500 miligramas pode ser, inclusive, vioral um comprimido de azitromicina com ceftraxona injetável. E aí vai passar a fazer para o paciente uma dose de ceftraxona de 2 gramas diária ou 1 grama de 12 em 12 horas. Se ele for ficar internado, faz 1 grama de 12 em 12 horas, que é melhor. Se você for dar alta para esse paciente depois de 24, 48 horas, começou com ceftraxona, você pode mudar para amoxicunclavuanato na hora da alta para completar. Um exemplo, fez 2 dias de ceftraxona. O paciente melhorou bem, está legal, não está taquipneico, não está taquicárdico, não está tendo mais febre. Você quer dar alta para esse paciente? Pode dar alta com amoxicunclavuanato mais o macrolídeo. O macrolídeo mantém se for azitromicina por 5 dias, se for clavitromicina por 7. Mas ele já tomou 2 dias de ceftraxona. Então, você vai passar para casa mais 5 a 7 dias de amoxicunclavuanato para completar o ciclo junto com o macrolídeo. Então, começou com ceftraxona, vai dar alta para o paciente, pode passar para amoxicunclavuanato. Você até pode também no pronto atendimento começar com amoxicunclavuanato. Também é uma opção. É que não vai ter tanto injetável, você não vai encontrar tanto. Vai encontrar mais ceftraxone. E aí, vale mais a pena fazer ceftraxone para esses pacientes. E no paciente grave, aquele paciente de alto risco que está evoluindo com sepse, faz ceftraxone e faz macrolídeo também. E esse paciente, principalmente, deve ser encaminhado para UTI. É um paciente grave que está evoluindo com sepse de foco pulmonar. Esse paciente deve receber o protocolo para sepse e ser encaminhado o mais rápido possível para uma unidade de terapia intensiva. Mas a partir de hoje, eu tenho certeza que fica muito claro na sua cabeça o entendimento sobre pneumonia, classificação de risco para esses pacientes, porque não basta fazer o diagnóstico, precisa fazer a classificação de risco, para aí sim poder conduzir da melhor maneira, baseado na classificação de risco. E agora que você já entende o passo a passo do atendimento de pneumonia, coloca para mim nos comentários qual seria a sua prescrição para o nosso paciente genuário. chegou febre, expectoração, tosse, dispneia progressiva, paciente DPOC, mas está com uma frequência expiratória de 18, com uma pressão normal, não tem esforço expiratório, não tem tiragem, retração de fúrcula, nada disso. Então, é um paciente com pneumonia, sem alterações sinais tais a não ser a febre, e que é DPOC, tabagista de longa data. Coloca aqui nos comentários qual seria a escolha do seu antibiótico, se isolado, se associado, deixa aqui já. Aproveita também para compartilhar com o seu amigo médico e acadêmico de medicina, tenho certeza que ele vai aproveitar demais esse tema, um tema extremamente importante para o dia a dia, que ele não pode ter dúvida na hora de conduzir esses pacientes. E ainda te convido para o próximo vídeo, vou trazer como conduzir aquele paciente que chega com insuficiência cardíaca descompensada. Puxa, um tema extremamente importante, cada vez mais frequente pacientes chegarem com essa condição e você precisa dominar muito bem, e eu vou trazer um passo a passo muito bacana para você entender essa condição. E ainda, se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.